Eu nasci, eu cresci e me criei Na rua Lima e Silva eu morei No bairro da Liberdade eu morei A pobreza e miséria suportei Foi terrível, porém me libertei Liberdade sempre te amarei Livre tu és, sou, serás e serei Abrigo dos filhos do povo Escola principal que estudei No duque de caixinhas adentrei Em patologia clínica de glomei Os desafios e limites superei Liberdade sempre te amarei Livre tu és, sou, serás e serei No vestibular que eu fiz Passei Universidade pública Cursei Passei Passei Bacharelado eu me graduei Lendo o senso crítico Lendo o senso crítico agucei Aprendi, sonhei e concretizei Cus obstáculos Cus obstáculos eu ultrapassei Liberdade sempre te amarei Livre tu és, sou, serás e serei No novo horizonte No novo horizonte, a grande fé Sem recursos não desanimei Resisti, sobrevivi, conquistei O sol brilha para todos, eu sei E com o sol sei que brilharei Liberdade sempre te amarei Livre tu és, sou, serás e serei Liberdade sempre te amarei Liberdade sempre te amarei